Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing das três Bia Box by Caderno Inteligente. Temos ainda algumas unidades pra vocês garantirem, então corram pro site. Depois de terminar de assistir todos esses vídeos, então bora lá abrir todas essas belezinhas comigo. Vou começar abrindo a Bia Box Basic, que foi o Caderno Inteligine. Ai gente, essa caixinha tá fantástica. Nós temos uma folhinha, como sempre, falando sobre o clube. E agora essa daqui é a visão da Bia Box Basic. Ela foi um caderno Inteligine personalizado, exclusivo da Bia Box, tá? Ele não tem pra vender fora da Bia Box. Duas canetas, esses daqui da Sunset e da Jocarofs. Eu achei essa caneta muito bonitinha. Temos também um IQ de coração, dois refis. Eu vou mostrar pra vocês como que ele é, porque ele é simplesmente perfeito. Ele é pra você se planejar. E o mais legal é que esse refil, você consegue usar tanto no Inteligine, que é no tamanhozinho, né? Do Inteligine pra você pôr aqui. Quanto nos outros cadernos. Então você pode usar ele pra se organizar no médio, no A5 ou no grande também. Porque os furos são idênticos. Eles são um furo padrão pra vocês. E olha que demais que ele é. Ele tem uma parte aqui, ó. Noite, tarde e manhã, manhã, tarde e noite, pra vocês planejar. E no verso tem aqui um to do. Você vai fazer to do, um checklist e o importante pra você fazer. Ele é simplesmente fantástico. E ele vem com quantas folhas? 40 folhas. Então, tipo, é muita, muita, muita folha pra você se organizar do lado daí. Temos agora a Bia Box Plus. A Plus foi o caderno A5. Então, cada caixa tiveram acessórios diferentes. Então, nós temos aqui o caderno A5. Maravilhoso. Ai, gente, sério. Esse caderno tá perfeito. Nós temos também esse outro refil, que é o checklist. Esse refil checklist, como eu falei pra vocês, ele cabe tanto no Inteligine quanto nos outros. Então, você também pode usar aqui. E ele tá fantástico. Tivemos também esse stencil lançamento, que foi o Inspiradora. Olha que demais, gente, que é o checklist. Eu tenho até um aqui feito pra vocês entenderem, ó. Ele é um checklist nesse lado e no verso também. Então, ele é 100% checklist pra você fazer e colocar no seu CI. Ele é muito legal, gente, pra facilitar o seu dia a dia de organização. Temos também um refil A5, o Rainbow. Ai, esse refil aqui, ele é todo em degradê. Ele é perfeitinho. E temos também um outro Like You. Aqui na Plus foi ou o Like You de coração ou o de estrela. Pra quem comprou mais de uma caixa na Bia Box, no Clube da Bia, foi o de estrelinha. Pra quem comprou só esse daqui, foi o de coração. E também temos duas canetas aqui da Jocar Office. E a balinha, obviamente. Por fim, mas não menos importante, temos aqui a caixinha da Bia Box Supreme. E esse mês nós temos a caixinha disponível pra vocês no site. Normalmente, não colocamos ela, mas dessa vez nós colocamos no site. Olha isso, gente. Que caixa mais perfeita. Na Bia Box Supreme foi o Like You Olho Grego. Ai, gente, eu amei isso aqui de olho grego. Achei sensacional. Já vou pôr no meu caderno. Foram também duas canetas aqui da Jocar Office. Um to-do list. Esse to-do list maiorzão que vai no caderno médio, ó. Ele é perfeito pro caderno médio. Então, esse daqui, ele vai só no caderno médio. E ele é um to-do maravilhoso da Sophie. Lindo demais, demais, demais. Sério, esse to-do tá perfeitinho. Esse estojo, ele é perfeito pra você usar no seu dia a dia. Ele cabe também no caderno A5. Então, você pode mesclar entre o A5 e o médio. E ele é lançamento da Bruna Tavares. E eu achei que combinou tanto com o CI. Ficou perfeito. E temos aqui o Refill Candy Colors. Diferente do Rainbow, que foi na Bia Box Plus. O Candy Colors, ele tem folhas inteiras. Rosa, lilás, azul e verde. Olha que lindo que ele é, gente. Eu amo esse Refill. E ele tem linhas brancas também. E essas daqui foram todas as Bia Box do Caderno Inteligente. Lembrando que você pode garantir a sua ainda no nosso site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas corre, porque, sério, o Caderno Inteligente... Eu não sei como que sobraram algumas unidades pra vocês. Então, corram garantir do lado daí. Já me conta aqui nos comentários qual que é o seu tamanho de Caderno Inteligente preferido. O meu é o médio. Mas, sério, nessa daqui eu garanti todas as Bia Box. E corre, garanti a sua também. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Espero muito ter gostado do vídeo de hoje. Deixa muito seu like. E inscreva-se, pois estamos rumo a 100 mil inscritos aqui neste canal. E até a próxima. Tchau! Tchau!